Seja muito bem-vindo, eu sou o Dom, vamos para o nosso vídeo de abertura de mercado, vamos falar do mercado no semanal, diário 60 minutos e diversas ações, algumas dando oportunidade na ponta comprada, outras oportunidade na ponta vendida. Que bom que você está por aqui, deixe logo o seu like no vídeo, se você não é inscrito, se inscreva, clique no sino, marque todas, assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro, vamos juntos? É aula, é sempre aula. Dando uma passada nos percentuais do dia, aqui para você as ações se destacaram ontem na ponta comprada, destaque Magalu subindo mais de 7%, e aqui as ações se destacaram na ponta vendida. O nosso mapa de mercado, olha aí, Vale ficou negativa 2,20, Petri subiu 3,70, e a gente tem aqui destaque para Magalu subindo 7,81, Bradescão positivo com o setor financeiro mais negativo, Azul 4 subindo mais de 6%, você dá um pause, anota tudo e faz aí o seu bom estudo. Lá fora, nós temos o Petróleo Brent Futuro negativo 0,61, devolvendo um pouco a alta de ontem, e o S&P 500 também negativo 0,18. Voltando para o nosso gráfico, nosso mercado, e olha aí, esse é o nosso mercado no semanal, semana levemente positiva, hoje é sexta-feira, sexta-feira, pato novo não dá mergulho fundo, é dia de decidir esse candle, olha o dia de ontem, rapaz, foi um dia difícil para operar, principalmente para o pessoal do day trade, olha os 60 minutos, o mercado ficou cravado de lado o dia todo, muito feio para operar, quando você vai para o tempo menor, você descobre facilmente, aqui o fechamento da quarta-feira, abriu o mercado na quinta positivo, e depois, olha aí, esse rabisco o dia inteiro, movimento de andar de lado, o dólar que tentava emplacar a sua segunda semana positiva, está com semana negativa, decide hoje como fica o dólar, a média de 21 no semanal disse, essa semana não, segura por aí, que quem manda por aqui sou eu, rapaz, olha aí, ficou nesse movimento, dentro do caixotão, andando de lado. Começamos nosso vídeo de hoje com o raio 3 rumo, quando a gente joga a ação no gráfico semanal, a gente tem um gráfico muito feio, isso aqui é um mega caixotaço, dá até para operar, mas o pessoal do longo prazo está acumulando, fazendo preço médio por aqui, para alguns ótimo, para outros nem tão bom assim, né? Dá uma olhada no diário, rapaz, é um movimento de zigue-zague, com topos e fundos bem marcados, 60 minutos, amigo Dom, quero comprar, não tem aquela operação técnica bonitona, o que a gente tem aqui, é uma operação mais arriscada, para quem tem plataforma, fez mentoria, tem tempo para cuidar, essa linha é uma linha antiga, despreza essa linha, a ação subiu, desceu, fundo mais alto, operou aqui um pessoal pelo risco, e agora está subindo mais uma vez com um fundo mais alto, parou por aqui, rompeu R$23,05, vai entrar o pessoal que pode operar durante o dia, pode cuidar da operação, não é a operação técnica Swing 3, para virar a operação técnica, precisa descer um pouco mais por aqui, está ok? Keper Weber, olha aí, R$10,42, mas se perde o fundo, entra o pessoal da ponta vendida, Azeve 4, R$1,65, desperta aqui o pessoal da ponta comprada, Petri 4, está lá em cima, máxima das máximas, gráfico semanal na sobrecompra, dá uma olhada por aí, eu vou limpar aqui para você ver melhor o que está acontecendo por aqui, rapaz. Pronto, apaguei todos os objetos e você tem um gráfico limpo, está vendo aí? A ação para o alto, bonitona, sobrecomprada, amigo Dom, quero comprar, aqui muito risco, só superando a máxima histórica da ação, é que entra o pessoal da ponta comprada, mas olha o tamanho do stop aqui, rapaz, com o stop abaixo de 6%, porque senão fica complicado, essa operação eu vou ficar de fora, se você vai fazer, coloca aí nos comentários, dá uma olhada, vale, a ação fez um movimento para o alto, depois correção, se perde os R$67,10, vai acelerar o pessoal da ponta vendida, porém, contudo, e entretanto, se essa correção para por aqui, e rompe os R$70,85, aí faz um sinal de retomada, e desperta o pessoal da ponta comprada, Goal 4, amigo Dom, quero comprar, está complicado, dá uma olhada no gráfico semanal da ação, está vendo aí? Topos e fundos, descendentes, semana positiva numa tentativa de retomada, gráfico diário, olha isso, aqui é perna que só vai no diário, precisa de correção, 60 minutos, aqui aquela operação, para quem tem plataforma, tem tempo para cuidar, e já fez uma mentoria, R$10,15, não é operação técnica, porque não fez aquela correção satisfatória, para a gente colocar a linha verde, se você tem vontade de aprender ainda mais, encontrar no mercado sozinho, as suas melhores oportunidades, saber onde colocar, uma linha azul, uma linha verde, uma linha vermelha, ou seja, saber onde comprar, com mais ou menos risco, e onde vender, considere fazer a nossa mentoria, chama nesse número, WhatsApp, uma mensagem de texto, e eu conto tudo para você, o melhor investimento que você faz, sempre é o investimento que você faz, em você, Embraer, R$23,22, desperta o pessoal da ponta comprada, tem o pessoal que gosta de ignorar esse candle, candle de euforia, 10 horas da manhã, e aí, vai operar o R$23,24, e aí já não é mais tão técnico assim, faz aí o seu bom estudo, Cielo na tela, gráfico semanal, como você consegue ver por hora, são topos descendentes, e fundos descendentes, então, se essa subida para por aqui e volta, a coisa fica feia, agora a esperança que o investidor tem, é que rompa esse topo aí, fica bonitão, a gente vai para o gráfico diário, olha aí, pode romper topo e dar compra no diário por aqui, aí é uma compra técnica bonitona, e a gente vai nos 60 minutos, nos 60 minutos, não tem operação técnica na ponta comprada, subiu, precisa descer com o fundo mais alto, para romper topo, e aqui é o rompimento do diário, JBSS3, R$25,35, vai despertar o pessoal da ponta comprada, ela está aqui brigando com o suporte, no R$23,50, que se perde, entra o pessoal da ponta vendida, faz aí o seu bom estudo, Itaúsa, amigo Dom, o que está acontecendo com Itaúsa, nada demais rapaz, a ação fez um movimento muito lindo no semanal, olha o tamanho dessa perna de alta, 28% em uma ação com excelentes fundamentos, falei lá atrás, olha pessoal, estou montando uma posição Itaúsa, está todo mundo chateado com Itaúsa, está pagando um centavo, dois centavos, a ação está mudando de perfil, mas pode voltar a pagar dividendos, quem ouviu o amigo Dom, se deu bem, mas olha aí, ela foi lá em cima, ficou sobrecomprado no IFR, longe demais da média de 21 no semanal, tende a quê? Tende a buscar a média, compartilhe o nosso vídeo com o pessoal que investe a longo prazo, para eles aprenderem isso, não ficar fazendo pergunta, o que está acontecendo com Itaúsa, está voltando na média, está descomprimindo sobrecompra, padrão de mercado, normal, tem nada de mais aqui, gráfico diário, olha aí, andando de lado no diário, voltou na média de 21, padrão, gráfico de 60 minutos, amigo Dom, não tem compra, dá para fazer uma operação aqui, dá para fazer, mas é para quem tem plataforma, fez mentoria, está mais credenciado, anota aí, R$10,20, mas é mais arriscado, o melhor aqui agora, olhando para o gráfico semanal, é aguardar, muita prudência por aí, e RBR3, tem um vídeo aqui, 30 segundinhos, com a linha verde, que se rompe hoje, entra todo o pessoal da ponta comprada, passa no vídeo, deixa o seu like, faz um comentário, prestigia o amigo Dom, que trabalha aqui todos os dias, para entregar de bandeja para você, boas oportunidades, a dona Oi, tem nada para fazer por aqui, andou de lado ontem, precisa de pivô no 60, que por hora não tem, muita prudência por aqui rapaz, olha aí, Sapri 4, um montão de perguntas, amigo Dom, o que está acontecendo com o Sapri 4, você pega o gráfico semanal, e vê que a ação saiu do R$3,01, e partiu, partiu e ninguém viu, uma alta de 97%, ficou sobrecomprado no IFR, e longe da média de 21 no semanal, tende a, tende a voltar a média, então ela começou um movimento, de andar de lado no semanal, a média vem aproximando do preço, claro, já vai ter o pessoal, querendo bater na compra, a operação aqui é linha azul, para quem tem plataforma, fez mentoria, tem tempo para cuidar, R$5,87, linha azul não é linha verde, linha azul para quem pode cuidar, tem mais conhecimento de mercado, linha verde, operação padrão, swing trade, vai aprendendo por aqui, que você vai bem, viu, essa ação aqui, está na carteira de diversos investidores, de longo prazo, eu tenho uma posição pequena, por quê? porque eu não gosto da frequência, de pagamento de dividendos dela, ela demora muito para pagar, então eu mantenho ali, uma posição de oportunidade, posição essa que eu entrei lá embaixo, e estou muito positivo, você pode também investir, mas lembre-se sempre, de olhar para a média de 21, no gráfico semanal, investidor de longo prazo, que despreza isso, está desprezando ferramenta útil, é como andar com um carro, sem macaco e chave de roda, uma hora, você vai precisar, pode acreditar. Em domb3.com.br, página vídeos, um botão para você entrar no grupo do Telegram, é de graça, também no grupo do WhatsApp, verifica se está inscrito no canal, deixe o seu like, faz um comentário para ajudar o amigo Dom, outros vídeos para você continuar no YouTube, estudando e aprendendo muito mais, seguimos juntos sempre, claro, se Deus quiser. E aí para o compartilhar,